Agora a gente irá apresentar as que são apoiadas pela iniciativa privada e pelo terceiro setor aqui no Brasil. Iniciando aqui, trazendo essa primeira citação, a gente tem aí a Câmara Brasil Alemanha de São Paulo, que é a AHK São Paulo. Ela tem como principal representação, de fato, ser essa representante oficial da economia alemã no Brasil. E ela já está aqui no nosso país há 100 anos e principalmente atuando aí como base, tanto para o fortalecimento, quanto para a diversificação dos negócios associadas a essa Câmara. Então, assim, ela tem como principal função ali a atração de investimento para o Brasil, ampliar esse comércio bilateral entre os dois países e realizar, de fato, essa cooperação entre Brasil e Alemanha, justamente focando ali na base do fortalecimento, tentando compreender realmente quais são as necessidades e estreitando os laços entre os dois países. A Câmara Brasil Alemanha, ela se destaca nesse processo de intercâmbio entre os dois países nos quais são buscados o fortalecimento da parceria, certo? Buscados também a transmissão de conhecimentos do que é produzido em ambos os países de forma a fortalecer as experiências de negócio de empresas brasileiras que atuem na Alemanha e vice-versa. Dentro dessas ações que a Câmara Brasil Alemanha oferece, nós destacamos as que são oferecidas pelas startups. Inicialmente, a HK, ela foca nesse processo de intercâmbio de startups através do processo de imersão, ou seja, as empresas nacionais vão ter oportunidades de fazer visitas aos ecossistemas de inovação que existem na Alemanha, possibilitando, assim, troca e vivência dos mais diversos tipos de empreendimentos e, com isso, essas empresas nacionais, as startups nacionais irão ter acesso ao vasto conhecimento do que é produzido, seja por iniciativa privada, seja por instituto de pesquisa ou por próprias startups dentro do contexto alemão. Assim, possibilitando com que as suas ideias venham a ter um processo de maturação mais rápido, que venham a se tornar processos, que venham a se resultar numa maior condição de ser exequíveis e de maturidade das próprias startups. Para isso, certo, esse procedimento de networking, ele é abarcado pela Câmara, oferecendo vastas informações ao longo do ano e, principalmente, como foi colocado, a imersão propriamente dita dentro do ecossistema de forma presencial por parte das startups e dos seus integrantes na Alemanha. Além dessa ferramenta de imersão, a Câmara Brasil Alemanha também possibilita outras ações voltadas para as startups, matchmaking, aceleração de processos, aceleração de startup e mapeamento. Essa ação que a gente destaca é para startups, mas, fora isso, existem diversas outras atividades que a Câmara realiza para outros segmentos empresariais, outros perfis de empresa e também ela fornece parceria e apoio para outras ações que são desenvolvidas no Brasil e que visam fomentar, certo, essa cooperação que já é histórica entre o Brasil e a Alemanha. Pois, como o próprio colega aí colocou, a HK já está aqui há mais de 100 anos. E se destaca também que São Paulo, hoje, é o maior polo de inovação alemão fora da Alemanha. Então, há muita atenção em desenvolver ações voltadas para o segmento empresarial, o segmento de inovação aqui no Brasil e com esse suporte que a HK oferece para as empresas, sejam elas de pequeno porto ou sejam empresas já maturadas no mercado. Outra ação que a gente vai situar agora é por parte do terceiro setor, que seria o Centro Cultural Brasil Alemanha e que o Igor vai detalhar aqui. O Centro Cultural Brasil Alemanha, o CCBA, ele foi fundado aqui em Recife, Pernambuco, no ano de 1990. E ele foi fundado aí realmente por ex-bolsistas que já participaram de algum programa aí da Alemanha, certo? Esse CCBA, ele é uma ONG, certo? Ela é uma organização não governamental e ela tem como esse principal apoio, no caso, o oficial dela, o próprio governo alemão, através do consulado que possui localizado aqui em Recife, da Alemanha. Então, é uma tríplice aliança que existe realmente ocorrendo aqui. É uma aliança do CCBA, junto com o consulado geral da Alemanha, aqui em Recife, e o da ADI, que é uma tríplice aí realmente que funciona justamente focado no desenvolvimento e da aplicação, não só da cultura alemã, como em outras perspectivas. E aí, quais são essas outras perspectivas que o CCBA atua? Ele também atua voltado aí na parte de ensino da língua alemã, então é um local que possui aulas voltadas realmente para ter a compreensão plena aí do idioma, que já foi até citado anteriormente como uma das barreiras que os brasileiros têm em se inserir dentro da cultura, como a própria língua ser bastante diferente daquilo que já é acostumada a ter como aprendizado dentro do nosso país. Outros pontos que o CCBA atua é na parte de diversificação da cultura e da divulgação, para que ela possa ser amplamente conhecida, principalmente aqui em Recife, visto que o centro está localizado aqui. Então, é trazido a alguns locais dentro do próprio CCBA, para que possa ocorrer realmente essa divulgação da cultura. E no momento que nós dois fizemos a entrevista diretamente com o diretor, o Christoph Ostendorf, ele nos explicou a respeito justamente da necessidade de se trazer elementos não só da construção, mas como elementos da diversificação da cultura alemã para essas pessoas que estão fazendo principalmente esse ensino da língua alemã, mas também pessoas que estão fazendo, por exemplo, um intercâmbio acadêmico, para que elas possam compreender como é a rotina e que no processo de adaptação elas não tenham um choque mais direto no momento de adaptação lá no país. Buscando a integração, que a integração através do idioma vai facilitar bastante na vivência e na forma como a pessoa, o pesquisador ou o profissional que for atuar na Alemanha, ele venha a ter naquela realidade. Pois o idioma muitas vezes acaba por não que impedir, mas por não possibilitar o pleno acesso a questões que são oferecidas pelo país e que com o conhecimento do idioma você teria essa facilidade de se integrar e de melhor vivenciar essa experiência que você vai estar desenvolvendo na Alemanha. Perfeito. É o processo completo de imersão. E aí, dentro dessas atividades que o CCBA também atua, na nossa visita, nós conseguimos observar uma exposição que estava ocorrendo no momento lá no CCBA. O CCBA, ele também possui as provas oficiais de pró-eficiência de língua. Então, assim como em outros idiomas também possuem suas provas, um exemplo é o do inglês, que tem o teste do TOEFL, do IEDS, do IELTS, o da Alemanha também possui sua prova oficial. E o próprio diretor, o diretor Christoph, ele, no momento que nós estávamos lá fazendo a entrevista, ele nos informou que é a busca ativa dos alunos que realmente estão ali tentando trazer essa pró-eficiência justamente para realizar esse tipo de intercâmbio, seja ele para estudo da língua, seja ele para a realização de um trabalho que vai ocorrer lá no país, seja ele para fazer uma pesquisa. Então, muitas das vezes, um dos requisitos para participar, ter algum programa, ter alguma bolsa, é ter esse teste de pró-eficiência de línguas. E esse teste para a população pode ser realizado aqui em Recife, Pernambuco, lá no CCBA. Uma outra ação que o CCBA vem atuando, que é pegando isso que ele colocou da língua, é a capacitação para profissionais que irão atuar na Alemanha, especialmente profissionais da área de enfermagem. Nos últimos anos, tem sido oferecido várias oportunidades para que profissionais brasileiros de enfermagem passem a atuar na Alemanha em virtude da necessidade, da alta demanda que o segmento de saúde na Alemanha vem enfrentando nos últimos anos em virtude do envelhecimento da população. Então, visando facilitar com que esse profissional se entregue da melhor forma dentro do contexto alemão, estão sendo feitas parcerias, e o CCBA é um desses órgãos parceiros, para que, ao longo de um determinado período, os profissionais que irão atuar na Alemanha, eles passem por um processo preparatório, no qual é fornecida acesso, certo? A informação sobre a cultura alemã e também ao idioma. E, com isso, ao longo dessa trajetória, o profissional que irá atuar lá, venha, de fato, a chegar com condições de ter uma melhor capacitação para executar as atividades profissionais que lhe são propostas e que visam também integrá-lo de uma forma mais efetiva na comunidade alemã. Durante esse período de execução do curso, o profissional que vai atuar na Alemanha, que foi escolhida também de um processo seletivo, ele passa a receber uma bolsa para que ele se dedique especificamente a esse processo preparatório para chegar na Alemanha com um conhecimento razoável do idioma e da cultura local, certo? A seguir, a gente vai apresentar alguns projetos que também são desenvolvidos pelo CCBA, mais voltados na temática energética, de transição, certo? De energia e também de agroecologia. Perfeito. E aí, um desses projetos que nós conseguimos ter acesso, não só no site do CCBA, como também durante a nossa entrevista direta com o Christoph, é o projeto Agrega, que ele é um projeto de agroecologia com energias alternativas, certo? Esse projeto, ele vem atuando aí no interior do Pernambuco, em alguns municípios daqui do nosso estado, e ele tem como principal objetivo, realmente, é realizar realmente a transição energética, que já é previsto e proposto dentro daquilo que está sendo inserido, nossa população, e é realmente a utilização de energias alternativas, realmente, para poder tentar fazer um enfrentamento a essas questões climáticas, certo? E aí, nessa primeira foto, a gente consegue observar, foi uma foto disponibilizada até pelo próprio Christoph, a respeito de tanques de reservatórios de águas e também de criadouros de peixes. Esses reservatórios de águas são realmente para que os peixes possam sobreviver no local, e foi realmente algo que foi identificado pela ONG, quando fez uma visita no local, que eles identificaram que não havia realmente esse local de criadouro dos peixes. Então, eles fizeram a construção, deram todas as instruções necessárias para que realmente pudesse ser utilizado pela população local. Na segunda imagem, nós conseguimos observar um melhor aproveitamento de um espaço. Então, o Christoph nos informou realmente que esse local, além de estar sendo realizado o plantio, não de plantas em específico, mas realmente de plantas que estão adaptadas ao solo do local, também está sendo aproveitado para poder ser instalado essas placas de energia solar, que justamente elas têm como esse principal benefício, realmente ser uma energia alternativa, e que possa estar fornecendo aí, não só diretamente para a plantação, caso seja necessário algo voltado para o seu desenvolvimento, mas também para a população ao redor que está necessitando dessa energia. É interessante que esses dois projetos, a gente percebe que ele tem tanto um foco ambiental, como foi colocado por ele nessa última imagem aqui, onde você está aproveitando uma peculiaridade local, que seria tipo a facilidade de você gerar energia solar, certo? Mas também deixando a opção de você produzir alimento nesse espaço que iria ser feito à geração. Então, você tem um cultivo de sombra, no qual esse alimento poderá ser utilizado para a subsistência da família, como também poderá ser utilizado para a venda e geração de renda, que é o que existe, similarmente, no processo dos tanques, no qual os peixes ali criados, tanto servem para alimentação, como também servem para cultivo, para venda, e além dessa criação nos tanques, também é possibilitado uma outra forma de uso daquele tanque. Não é só apenas criar o peixe e jogar água fora. Existem opções que são sendo levantadas pela ONG, certo? CCBA e outros parceiros que eles têm, de fazer uso dessa água. Perfeito. E aí, essa outra forma de utilização da água, é que justamente, como o Gil Ney realmente bem citou, em outros momentos, após a criação desse peixe no local e a venda do peixe, a utilização ali da venda como principal fonte de renda, a água que foi utilizada ali, ela já está rica em diversos nutrientes que o próprio peixe, em contato com a água, deixou ali naquela água. E aí, existe esse processo de aquaponia. Essa segunda foto aqui, realmente, desse exemplo, foi um exemplo que nós trouxemos de como funciona esse sistema. Não é o que, de fato, ocorre lá no local. Mas, basicamente, é utilizada a água em que o peixe estava vivendo e é transferido para essas plantações para que elas possam, através daquela água rica em nutrientes, ter um melhor processo ali de crescimento, né? E motivo. Exato. Além disso, eles também estão buscando dar destinação a outros materiais que seriam descartados de forma, muitas vezes, não adequada, a saber, o coco. Como a região do sertão, principalmente a região próxima de Petrolina, há uma grande produção de coco, voltado para a exportação da água, há um descarte considerável do coco seco após isso. Então, eles estão agora desenvolvendo um projeto na qual o coco seco é transformado em compostagem, certo? Que é o detalhezinho dessa foto aqui central da tela. E essa compostagem vai ser usada na adubação daquelas plantações que a gente viu anteriormente. Então, basicamente, eles têm muita ênfase nesse processo do reuso dos materiais visando geração de renda, menor impacto ambiental, uma destinação correta de resíduos e, principalmente, a questão da transição energética. Porque, ao fazer uso disso aqui, você está evitando de utilizar fertilizantes ou os materiais que são ricos em carbono, que são derivados de petróleo. Então, você consegue eliminar a liberação de gás carbônico através de um uso inteligente de recursos que iriam ser desperdiçados, praticamente. E todo esse processo que a gente desenvolveu aqui, essas famílias de baixa renda dessa região, eles têm o apoio da organização, têm uma equipe de engenheiros que dão esse suporte e que estão, certo, aprendendo desses primeiros passos de convivência com dois problemas que a gente enfrenta bastante na nossa região, que é a dificuldade da convivência com o semiárido e também a convivência, principalmente, com a transição climática. É até um dos pontos que o Cristian colocou, como ainda no Nordeste, está sendo incipiente esse processo, que a gente ainda precisa despertar mais ainda porque o processo de mudança climática e as exigências e demandas que ele implicará são coisas para ontem, não é uma coisa para amanhã. Então, são essas iniciativas que a gente percebe que são desenvolvidas aqui e que estão trazendo oportunidades para que futuramente outros órgãos, outras comunidades venham a ser beneficiadas com essas ideias que estão sendo desenvolvidas, certo? E aí, apenas finalizando a nossa parte a respeito dessa questão dos projetos que foram disponibilizados pelo CCBA entra também essa questão da importância dessa ligação entre os dois países e como o próprio Christopher falou que são iniciativas que ele não desenvolveu sozinho e que juntamente com os também do país lá da Alemanha que trouxeram algumas ideias para que pudessem ser implementadas justamente visando a necessidade do local. Então, a importância do intercâmbio entre os dois países e como esse processo de inovação se enriquece muito mais quando existe essa diversificação de pessoas e diversificação de vivências para poder compreender qual que melhor se encaixa determinando realmente qual vai ser o implementado de acordo com a região. Isso. E como o próprio nome do CCBA diz é Centro Cultural Brasil Alemanha. A cultura também tem a ver com inovação e a inovação também afeta a cultura. E essa troca de experiência entre duas culturas que acaba por resultar em ações que nós percebemos que o impactante serão na nossa região e que trazem tantas oportunidades para convivências com dificuldades climáticas e também com dificuldades de geração de renda. Então, essa parceria realmente é muito benéfica quando utilizada de uma forma correta e de uma forma que seja enriquecedora para ambos os lados. Então, esses seriam alguns dos exemplos que a gente teria a demonstrar de ações que são desenvolvidas e de oportunidades oferecidas por essa parceria Brasil Alemanha aqui em Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.